e ela sabe agora acabando aqui de assar já a gente já vai liberar ali o a chanta né olha aqui o carinho de corpo tem cuidado que aí tem uma conselha já que a gente dá força viu cuidado meus amigos aqui ó já tem um arrozinho aqui ó o arrozinho aqui a carne né que tá assado a chá tem uns furtinhos aqui e o homem boloso vai comer tudo essa daqui já tá dormindo já querendo já comer parece que não vai sair agora a comida ele já tá dormindo ela então tá aí meus amigos agora a gente vai começar o lojão começar a trabalhar eu começar a trabalhar no prato né eu trabalho muito trabalho dia e noite mas no prato no prato então agora vocês ficam na expectativa aí que vocês vão ver o homem guloso comendo tudo e não deixando nada para os visitantes beleza meus amigos hoje o oi oi meu filha o filho ver qual é a prata aí para rocha pega com o seu esposo aí e aí ó rocha aqui meu filho o homem boloso está aqui já já o jovem do nosso vai comer farinha Homem guloso vai comer farinha Comer tudo e não deixar nada pra ninguém Não, pega lá, pega lá Tá abertando o pó Isso é pra mim, mano Você é doido, né? Vai quebrar a cama Quando ela botar aquela criança numa cama lá, tá sem lugar aí, tem uma sessão aqui também Tá acordado É, tá pegado Olha lá, um guloso Vamos ver, a hora Olha lá, pai Pra mim Você tá comendo tudo Não vai deixar pra mim, não? Você não vai comer não, eu vou comer tudo Pra mim Você vai cagar o meu Vamos ver Aperta que aí Aperta que aí, tá quente, o reto tá Cuidado 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 Você tá namorado com os pedaços aí, hein? Você tá namorado com os pedaços aí, hein? Eles tão caçando aqui a carne do gado É Tão tudo parecido, né? Meu Deus Amorado com os pedaços aí 작 calculate Tá comendo assim? Ah, tá É o segundo round O, desocupai e pus o tempo Tá irmã também, já tá aqui Qual é o farinha? Amarelo ou preto? Amarelo ou preto? Aqui é a câmera do lado, não é, não? É, é, é aí, é aí. É, faz horas, faz horas, tá. É, faz horas, tá. É, faz horas, tá. É, faz horas, tá. É, faz horas, tá. Tá. Tá, tá, tá. É, tá. Tá, tá. Tá, tá, tá. Tchau, tá, tá. Tchau, tá. Mãe, pega um pouco de arroz para o Léo aí. Tem cachorro, tem cachorro. Tem cachorro, tem cachorro, tem cachorro. Tem cachorro. Tem cachorro, tem cachorro. Não vai comer tudo não. Não, deixa para mim aí que o homem goloso está comendo tudo e não deixa nada para ninguém. Pode tomar o nosso amigo aí, pode tomar. O homem goloso está aqui comendo tudo. E essa mulher fica bem para que ele me empalhar aqui. É. Não é essa coisa lá para a mulher. Vai, então sai com o meu mesmo, tudo. Não quer ganhar nada, olha o meu. Aqui ó, eu tenho que cortar cada faca. Tem taba lá, não taba, tabinha pequena. Vem aqui ó. Minha filho ficou com medo de facão? Ficou? Ou foi a união ou foi o cachorro ali que caiu. Minha filha ó, come aí ó. Fira aqui ó. Espera aí. Hum, então doutor isso aqui tá. Come aí minha filha ó, espera aí. Eu não quero ninguém, eu não quero ninguém me ocupando aqui não. Deixa um goloso com bem sossegado. Espera aí gente, deixa eu botar até esse sobre esse sacão aí. Não vai tirar esse sacão daqui porque não o povo vai pensar que eu estou comendo arrasado. É só que eu fiz que tem carne aqui. Não vai tirar esse sacão lá. Não vai tirar esse sacão lá. Hum. 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 Tem na. Quer falar? É. Carne doce? O angoloso me deu tudo. Eu fiz um pedaço de carne porca? Pega aqui, pega o angoloso. Tá, não ouvi perto? Rapaz, bota esses corinhos, ó. Não ouvi porra de meu cor aí, para você mesmo se ver. Olha aí, gente, olha. Que corinho. Olha aí. Nem bateu, né? Vem comer, meu filho, vem. Só porque o angoloso vai comer tudo aí. Você não quer comer? Hum! 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 Não tem sorvês a esconder, né? Não está esvaziando Não tem jeito de atacar, já começou a arrobrancar ele E também ela caiu no brato dele aí E está a rapa na rapa Olha gente, ó Vocês sabem que esse aqui Isso aqui não é esquina de peixe não Isso aqui é uma costela de porco, ó É o moço da costela, ó Viu? Que coisa É esquina, lô? Não A rapa é a rapa Que rapa Vem cá Vamos tomar pôr Vamos tomar pôr Vai passar pôr Foi tudo isso, não sei que... Tira daqui, que... Tira daqui, porque senão você vai comer tudo É? E aí, meu amigo, eu tô tirando aqui, porque olha um tanto de gente aí, ia comer tudo. Aqui, ainda tem aqui, ó. Olha aí. Deixa eu ver a bacia, sou besta.